E a gente já começa trazendo pra você notícia de confronto que aconteceu entre polícia e bandido. Policiais confrontaram um homem com uma arma em Campinas. A Larissa Dourado tem uns detalhes pra gente. Larissa, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Manoela, pra você e pra todo mundo que acompanha a programação aqui do Goiás no Ar. Vamos começar então com esse confronto que aconteceu, na verdade, no setor sul. Nós temos uma outra ocorrência, que vamos trazer daqui a pouco, que foi no setor Campinas. Mas pra conversar aqui e trazer detalhes desse confronto que aconteceu no setor sul, vou conversar ao vivo com o Tenente Said, aqui do 38º Batalhão. Tenente, bom dia pro senhor. Conta pra gente como é que foi esse trabalho do confronto. Era traficante, qual o envolvimento do crime que esse suspeito aí acabou confrontando as equipes e morreu. Bom dia a todos. Recebemos um chamado de que havia um roubo em andamento em várias residências e deslocamos pro local. Ao chegarmos, avistamos um indivíduo correndo no telhado, já com arma de fogo. Fizemos um cerco no quarteirão, pra que ele não saísse daquela localidade. E começamos as buscas. E, posteriormente, um indivíduo de uma residência nos constatou que o mesmo estava na residência dele, estava armado. Inclusive, tinha até uma senhora idosa, de cadeira de roda na residência, ficou bem traumatizada. Aí que fez o adentramento, onde foi recebida a tiros, né? E foi feito o revídeo e neutralizado. E aí, esse suspeito, ele estava fazendo roubos nas próprias casas ou eram comércios da região do Setor Sul? O que ele estava em busca, assim, pelo que foi possível apurar naqueles instantes? Foi feito roubo em dois comércios e nessa casa também, né? Nessa casa também. Então, no mínimo, três roubos. Já tinha outras passagens criminais? Qual que era o histórico desse suspeito? Não foi possível identificar o mesmo. Aproximadamente 20, 25 anos, cheio de tatuagens de facções, né? Então, ficou sem identificação, por enquanto. Então, os nossos procedimentos é a identificação e aí a polícia civil também saber todos esses detalhes que foram feitos referentes a esse suspeito, né? De quem ele era realmente, né? E tudo contabilizado, essa vida criminal dele. Isso, positivo. Tá certo, então. Manuela? Obrigada, Larissa, pelas informações aqui ao vivo pra gente. Então, trazendo a notícia desse confronto que aconteceu no Setor Sul, né? Entre um bandido e a polícia. Eu digo sempre isso aqui, gente. Não adianta. Normalmente, os bandidos recebem a polícia com tiros. Aí quer o quê? Quer que a polícia espera? Quer que a polícia senta e espera e fica por ali? Não adianta. E aí, por isso, a polícia sempre orienta que a gente não reage em nenhum crime. Porque o bandido tá ali pra matar ou pra morrer, seja o policial, seja o cidadão de bem, seja a vítima no caso do assalto, enfim, o que quer que ele esteja cometendo de crime. Por isso, nunca enfrentar o bandido. A gente sabe que a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação, né? A verdade é essa. Mas, de preferência, se você tiver frieza pra entregar e ficar quieto, nunca reagir contra o bandido. Porque é isso que eles fazem. Agora eles fazem com a polícia. Só que a polícia tá pronta, tá preparada. E se tiver que levar a pior, que seja a bandidagem.